Tu ontem na dança que cansa Voavas com as faces em rosas formosas De vivo, lascivo, carmim Na valsa tão falsa Corrias, fugias, ardente, contente Tranquila, serena, sem pena de mim Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas Eu vi Valsavas teus belos cabelos Já soltos, revoltos Saltavam, voavam, brincavam no colo Que é meu E os olhos escuros tão puros Os olhos perjuros Volvias, tremias, sorrias Pra outro, não eu Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas Eu vi Meu Deus, eras bela donzela Valsando, sorrindo, fugindo Qual silfo risonho que em sonho nos vem Mas esse sorriso tão liso Que tinhas nos lábios de rosa formosa Tu davas, mandavas A quem Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas Eu vi Calado, sozinho, mesquinho, zelos ardendo Eu vi-te correndo Tão falsa na valsa veloz Eu triste, vi tudo Mas mudo Não tive nas galas das salas Nem falas, nem cantos, nem prantos Nem voz Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas Eu vi Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada Pensavas, cismavas, estavas tão pálida Então, qual pálida rosa mimosa no vale Do vento cruento batida Caída sem vida no chão Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas Eu vi Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas as dores de amores Que louco senti Que louco senti Que louco senti